Olá, sejam todos bem-vindos à aula de Língua e Cultura Latina. Hoje, nós iremos falar um pouco sobre as preposições e sobre os gêneros no latim. Bem, as preposições utilizadas na língua portuguesa, elas foram herdadas do latim. Na língua portuguesa, as preposições, elas fazem parte da classe de palavras invariáveis. Mas o que seriam essas palavras invariáveis? Bem, são palavras que não fazem flexão de gênero, grau e número. Por exemplo, o substantivo menina faz flexão de gênero feminino e de número, pois está no singular. Na palavra meninos, tem a flexão de gênero masculino e de número, que no caso meninos estaria no plural. Já a palavra silêncio não apresenta gênero, grau e nem número. É o que? É uma palavra invariável. Não existe o feminino de silêncio, silência, não existe essa palavra. E nem o plural, silêncios. Então, o termo silêncio, ele se torna uma palavra invariável, justamente por não haver essa flexão de gênero nem número. Conforme o próprio nome já indica, a preposição é uma palavra posicionada antes de outra, né? Uma palavra preposicionada. E isso, em latim, quer dizer que a palavra que vier depois de uma preposição, deve ser colocada no caso específico com que a preposição pedir. Em latim, as preposições regem somente o acusativo e somente o ablativo. E tem preposições que, no caso, vão reger os dois casos, tanto o acusativo como o ablativo. Bem, em latim, a maior parte das preposições já vem expressa dos próprios casos. Por exemplo, o caso dativo, que é o caso do objeto indireto. Geralmente, ele vem acompanhado automaticamente das preposições para e da preposição as com crase. Sendo assim, quando coloca um subjetivo no caso dativo, automaticamente já vem junto, já tem o que colocar a preposição. Então, por exemplo, observe ali um exemplo. Magistra, setentias, poetarum, tiktat, welis. Nessa frase, temos ali o termo magistra, professora, como o nosso nominativo singular. Setentias, que seria setências, como acusativo, plural. Poetarum, como genitivo, plural. E diktat, que seria o verbo, que significa o verbo ditar, ou falar. E poelis, como objeto indireto. Então, a tradução ficaria a professora, magistra, dita, diktat. As sentenças, que seria sententias, dos poetas, poetarum. As, no caso com crase, as meninas, que seria poelis. Vamos focar aqui só no último termo, que seria as meninas, poelis. Note que poelis tem a terminação em que? I, S. O que indica que está no dativo plural. Notem que, ao fazer a tradução, automaticamente, a preposição já vem junto. Então, ali no caso, a preposição seria as, com crase. Assim como no substantivo da mesma frase, poetarum. Ao ser feito a tradução, vem junto dele, automaticamente, a preposição dos. Então, tanto o dativo, ali da frase, poelis, como o genitivo, poetarum, vai precisar, ali, de uma preposição. Automaticamente, quando a gente faz a tradução, ele vem junto, vem junto à preposição. Já no caso das preposições, que só regem o acusativo ou o ablativo, elas são diferentes. Elas são as preposições que você precisa colocar, que elas precisam estar ali em evidência na frase, em latim. Essas preposições que regem esses casos, por exemplo, o genitivo, que rege o dativo, são preposições que já vêm expressas nos próprios casos. Só que elas não são o suficiente para exprimir a imensa variedade de relações existentes. Por isso, existem preposições para expressar, de um modo mais completo, mais específico, todas essas relações. No nome nativo, focativo, genitivo e dativo, não há preposições. Mas calma, esses casos citados, ele já vem com a preposição automaticamente. Não precisa colocar ali um marcador, porque ao fazermos a tradução, ao lermos, esses casos automaticamente vêm com a preposição junto. Com exceção, é claro, do caso nominativo, que irá vir com um artigo junto. Só em algumas situações, que o caso acusativo e ablativo irão precisar de um marcador específico, de uma preposição em evidência. No caso acusativo e ablativo, em algumas situações, é preciso uma partícula que atue como reforço. Isso não significa que toda vez que tivermos em uma frase, uma palavra que esteja no acusativo ou no ablativo, que ela terá que ter preposição. Não, são só em alguns casos específicos. Lembrando que apenas o acusativo e o ablativo vão precisar de uma partícula que reforce o seu significado. Nos outros casos, eles automaticamente já vêm ali com a sua própria preposição. Então, você não precisa estar demarcando, marcando onde está a preposição. Não precisa de um reforço. Então, as preposições que regem apenas o acusativo são a preposição per, 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 que significa por, através de, por meio de e durante. Um exemplo de frase com o uso da preposição per, per, silvam, ambulare, per, silvam, ambulare, que significa passar através da floresta. Notem que ali, eu vou ter o substantivo silvam, que significa floresta, ele está ali no caso acusativo. Olhem a sua terminação, silvam, terminação em am. Então, ele está no acusativo. E antes dele, vem a preposição per, que está atuando ali como através de, através, no caso seria, da floresta. Algo que vocês têm que observar é que, ao utilizar a preposição, ali no caso acusativo, nessa frase, o acréscimo da preposição faz com que a frase, ela se torne um adjunto adverbial de lugar. Eles estão passando através da onde? Através da floresta. Então, ali, ele está atuando como adjunto adverbial de lugar. A maioria das preposições em latim, do caso acusativo, até mesmo do caso ablativo, elas vão estar, quando estiverem na oração, atuando como um adjunto adverbial. Pode ser um adjunto adverbial de lugar, de calça, enfim, isso tudo vai depender do contexto da oração. Outra preposição, né, que rege apenas o caso acusativo, é a preposição supra, S-U-P-R-A, supra, que significa sobre. Um exemplo dessa preposição, essa preposição na frase. Supra-fenestram, né, que significa sobre a janela. Notem ali que eu vou estar utilizando um substantivo que ele está, no caso acusativo, né, fenestram. Notem que ali, ó, no final do substantivo fenestram, eu tenho as desinências A-M, indicando, né, que esse substantivo, ele pertence ao caso acusativo. Então, ó, antes desse substantivo, que está no caso acusativo singular, eu vou ter ali um, uma preposição, né. A tradução dessa frase, né, seria sobre a janela. E ali estaria atuando como um adjunto adverbial de lugar, né, onde estar, né, estar na janela, sobre a janela. Outra preposição que rege apenas o caso acusativo, é a preposição propéter. P-R-O-P-T-E-R, propéter, que significa por causa de. Por exemplo, propéter imprudentiam, que significaria por causa da imprudência. Ao utilizar essa preposição na frase, notem que está atuando como um adjunto adverbial de causa. Então, essas são algumas preposições, né, que regem apenas o caso acusativo em determinadas situações. E que geralmente, quando tiver uma preposição, ela vai estar atuando ali, né, como um adjunto adverbial, podendo ser de lugar, de causa, enfim. Mas como que essas preposições irão aparecer no dicionário? Bem, elas irão aparecer da seguinte forma. Temos aqui, né, embaixo, a preposição per, irá aparecer, né, a preposição per, vai estar ali entre parênteses, indicando que ela é uma preposição e que rege apenas ali, ó, acusativo, apenas o acusativo, né. E do lado vai ter a sua tradução, através de por. Ali, a preposição supra, né, vai estar ali entre parênteses, indicando que é uma preposição do caso, ok, acusativo. Então, que rege apenas o caso acusativo. E do lado vai ter o seu significado, né, que seria sobre, acima de, além de. No outro, temos ali a preposição propeter, né, que significaria por causa de. Entre parênteses, temos, né, que rege, uma preposição que rege apenas o caso acusativo. Então, ela irá aparecer dessa seguinte forma. Isso significa que toda vez que eu tiver um caso acusativo, eu tenho que utilizar a preposição? Não, não tem. Vai ser apenas em alguns casos, né, quando ele estiver atuando ali como um adjunto adverbial. Lembrando que o caso acusativo, né, é o caso do objeto direto. Então, o objeto direto, ele não vem acompanhado de uma preposição. Só em latim, que em alguns casos, né, exceções apenas, que você vai ter que, né, utilizar as preposições. Mas, sempre lembre-se, né, que se tiver uma preposição, ou vai ser o caso acusativo, ou o caso ablativo, né. Sempre também reparem no substantivo que vem depois da preposição. Então, geralmente, né, se vir é com AM, é no caso. As preposições, né, que regem agora o caso ablativo é a preposição E, que significa do lado de. Um exemplo dessa preposição na frase. E via, que significa do lado da rua. Ali, ele está atuando, né, a preposição na frase, como um adjunto adverbial de lugar, né. Estou ali indicando o lugar. Aonde? Do lado da rua. Outra preposição que rege apenas o caso ablativo, né, é a preposição de, que significa acerca de. Ou apenas a preposição de, né. Um exemplo dessa preposição na frase, de, via, né, que significa da rua, que também está atuando ali como um adjunto adverbial de lugar, né. Aonde? O lado de que? Da rua. Como que apareceria, né, essas duas preposições no dicionário? Elas iam aparecer da seguinte forma. Ia ter ali a preposição, né, a preposição E. Pode ser tanto E como EX, né, EX. Então, ali vai ter do lado, né, entre parênteses, que a preposição é a preposição que rege apenas o quê? O ablativo, né. E do lado vai ter o seu significado, que seria D, do lado D, ou POR. Aí também temos ali a preposição D. Como que vai aparecer, né? Vai aparecer a preposição, entre parênteses, vai aparecer o caso que elas regem, né. Ali, no caso, só tem o quê? É a preposição que só rege o ablativo, né. E do outro lado vai ter o seu significado, né, que seria D ou acerca D. E eu também posso ter, né, preposições que podem ser utilizadas tanto no acusativo como no ablativo. Um exemplo disso, né, é a preposição IN. No acusativo, ela vai ter um significado e no ablativo, ela vai ter outro significado, né. No acusativo, né, a preposição IN, ela é utilizada para indicar para ou em direção a. Sempre traduzindo uma situação dinâmica, né, no sentido de aproximação. Um exemplo, IN, TELAM, né, em direção a teia. Notem, né, que essa frase ali, eu tenho ali um sentido de aproximação, né, estou me aproximando de algo, em direção a alguma coisa. A preposição IN usado no ablativo, ela significa EM, PARA, COM ou CONTRA. Com relação, né, geralmente a tempo e lugar. Por exemplo, IN, INSOA, né, que significa NA ilha. Estou ali indicando uma situação, né, de lugar, aonde, né, NA ilha. Então, essa é uma preposição, né, que ela pode reger tanto acusativo como ablativo. Quando estiver regendo acusativo, né, ela vai ter ali uma tradução, né, de uma situação, vai expressar uma situação dinâmica no sentido de aproximação. Quando estiver regendo o caso apelativo, né, ela vai ter uma relação, né, vai estar relacionada com o tempo e o lugar. Os gêneros, eles são marcados por meio de abreviaturas. A maioria dos substantivos de gênero feminino pertencem à primeira declinação. Com exceção, é claro, de alguns, né, que designam homens, né, que, por exemplo, poeta, agrícola, nauta, estes são do gênero masculino. Mas, mesmo assim, eles pertencem à primeira declinação, né, por causa do seu nome nativo em A e o seu genitivo em A. Então, quais são alguns exemplos de gênero feminino, né, e como identificá-los? Bem, aqui temos algumas, alguns substantivos, né. Temos o substantivo aqua, né, que tem terminação em A, a nominativa em A, e genitivo em A e, né. Notem que ali entre parênteses, né, eu vou ter um F indicando que ele é do gênero feminino, né, que significa, na casa, tradução, água. Temos a áquila, né, com o nome nativo em A e o genitivo em A e, né, notem que entre parênteses também tem ali um F, né, indicando que ele é do gênero feminino. Que, no caso, a tradução da palavra do substantivo seria águia. E por assim vai, sempre quiserem saber o gênero de um substantivo, né, basta ali olhar se ele vai ter um F, né, indicando que é feminino, ou um M, indicando que é masculino. Já a maioria dos gêneros, né, substantivos dos gêneros masculinos, eles vão pertencer à segunda declinação. Com exceção, é claro, daqueles que decidem nomes de árvores, né, como, por exemplo, Piros, né, que seria Pereira, Húmus, que seria Almeira. Estes são do gênero feminino, né. Aqui temos alguns substantivos. Temos Dominus, né, notem que ali eu vou ter um M, né, indicando que ele é do gênero masculino. Servos, né, do lado eu vou ter o M, indicando que é do gênero masculino. Romanos, mesma coisa, vou ter ali um M, indicando que é do gênero masculino, né. A maioria, né, como eu já tinto, substantivos dos gêneros masculinos, eles pertencem à segunda declinação. Como assim, também, né, a maioria dos gêneros femininos, eles pertencem à primeira declinação. Mas, com o decorrer dos estudos, vocês vão ver que há muitos, também, é, substantivos de gêneros masculinos e femininos que pertencem à terceira, à quarta, ou até mesmo à quinta declinação. Então, é, não haja que achem que só porque um substantivo, né, ele tem ali um F, indicando que é feminino, quer dizer que pertence à primeira declinação, né. É sempre importante ver, também, qual é o nome nativo genitivo do substantivo. Bem, e assim, né, dessa forma, a gente conclui a nossa aula sobre as preposições e sobre os gêneros latinos.